o amor matei madeira lá por se ranta pensando que sou eu mano é que imbecil como é que ele tá como é que ele tá por metade descreve como é que ele tá algum babaca falou meu nome aí e ele tava botando as páginas só que eu sou foda E aí E aí E aí e porra que deixa nós jogar pô vamos jogar curte o jogo aí e a gente tá precisando de o que tá causando um pide aí ó ó o que tá acontecendo aqui daí é Está aqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.